A gente vai fazer uma homenagem agora, pra mim, um dos grandes comentaristas da história do rádio do Rio Grande do Sul. Pra mim, o maior com que eu trabalhei, que hoje está... a data marca 10 anos do falecimento, Cláudio Cabral. Você trabalhou com Cabral, né, Guimarães? Também. Eu não só trabalhei, como tenho pra mim, como o meu maior... não digo incentivador, né, mas a minha maior referência na profissão, mas até já é público, que eu estou escrevendo a biografia do Rui, né, do Rui Carlos Osterman. Mas em termos de proximidade, a minha intimidade profissional com o Cabral e pessoal até, ela foi imbatível, foi inigualável. Cabral foi o primeiro cara que disse, ó, pode ser comentarista. E começou a dizer algumas coisas pra mim, como encontrar o melhor caminho, como encontrar a melhor velocidade e como encontrar uma coisa que hoje falta, falta muito no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Estilo. Estilo. Cabral tinha estilo. Cabral tinha performance. Performance e visão de jogo. Isso é raríssimo. A gente está numa era em que é todo mundo quadronizado, todo mundo, Maria vai com as outras e o Joãozinho do Passo Certo, todo mundo é igualzinho, né? Todo mundo padronizado, todo mundo quer fazer o mesmo meme, a mesma coisinha e tal. E o Cabral tinha um estilo dele, próprio, sem imitar ninguém. Absolutamente original. E, enfim, naquele dia, Cristiano, eu ancorei toda... Eu não fui no velório, tá? Fui representado pela Sinara, que era minha esposa na época. E, naquele dia, eu fiquei todo dia ancorando. Eu cheguei cedíssimo e fiquei até o final. Tinha um jogo do Inter contra o Cerâmica aqui, que foi muito difícil fazer. E eu fiquei o dia todo. Eu não fui no velório pra segurar a onda do microfone que ele tanto empunhou e mudou a história. Na minha opinião, o Cabral é o principal nome da história da Rádio Bandeirantes, tá? O principal nome da história da Rádio Bandeirantes, em todos os tempos. E um dos três maiores comentaristas esportivos da história do Rádio do Rio Grande do Sul, junto, pra mim, com o Lauro Quadros e com o Rui Carlos Osterman. Sabe, é que eu fui no velório e a Bandeirantes fez uma programação de lá. O Fabiano Brasil tava ancorando. Exatamente. E eu lembro que todos que se fizeram presentes no velório foram entrevistados, menos eu. Até o Rec, que na época tava aqui na Guaíba, e depois foi pra Bandeirantes, foi entrevistado. Eu não sei, aí tu pode até me dizer se foi uma orientação, porque eu tinha uma ação na Justiça contra a Bandeirantes. Bah, eu não lembro disso. Eu, 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 de certa forma fiquei magoado, porque naqueles últimos 11 anos o repórter que mais trabalhou com o Cabral fui eu. Mas, enfim, a homenagem a Cláudio Cabral, põe essa cotação no ar aí que esse nosso comentarista hoje vai lembrar. Cotação com uma forma de homenagear o mestre Cláudio Cabral. Quem vai fazer a cotação, as notas, são evidentemente do Garcia, mas a cotação é do mestre. E a gente começa com o goleiro Muriel. Cinco. Ney. Seis. Olívar. Cinco. Índio. Cinco. Kleber. Seis. Sandro Silva. Seis. Elton. Quatro. Alessandro. Sete. Tina. Seis. Dátolo. Oito. Quinto. Seis. Já, já. Cinco. E por fim, mestre, o Leandro Damião. Seis. O total ficou setenta e cinco na divisão por treze, cinco vírgula setenta e sete. Essa é a nossa homenagem na cotação para o mestre Cláudio Cabral. Que jogo agora é esse, Guimarães? Cara, tu me pegou de surpresa aqui, velho. Eu estava ouvindo na época, eu lembro. Pá, isso foi inteiro de cerâmica. O que a gente fez foi assim, cara, eu não lembrava disso, velho. Então, eu fiquei ancorando todo dia na... Porra, eu não sou um cara de me emocionar no ar, velho. Não sou um cara de me emocionar. Mas, putz, eu não nem... Eu acho, às vezes, eu não sou mesmo. Agora bateu o negócio. Cara, isso aí foi o dia da morte do Cabral, foi intercerâmica, tá? O Garcia foi deslocado do velório para o jogo e eu fiquei no estúdio ancorando. E aí a gente aprontou uma homenagem. O Garcia passou as notas que ele deu da cotação. E aí a gente pegou uma cotação do Cabral e inseriu nos nomes. O time foi esse que jogou o gol de cerâmica. Lembra aí? Sandro Silva, Etinga, Jajá, o time de 2012. E aí pegamos a cotação do Garcia e inserimos a voz do Cabral a fim de dar as notas no lugar do Garcia. Uma sacada bacana e eu não lembrava disso. E agora, puxa vida, que loucura, cara.